Não mantenhas dignidade, não mantenhas hermandade. Irmãos, gostaria de agradecer a vocês pela maneira que vou perder bom tempo para não ver no vídeo. Não gostaria do início desse vídeo aproveitar e agradecer a Deus para o dom de vida. Não gostaria também desse vídeo aproveitar e mandar parabéns ao Dr. Domingos Simões Pereira no CBAO e completar 59 anos de vida para Deus dar saúde, saúde de ferro, para Deus dar longa vida, para Deus continuar a iluminar e continuar a ter força e continuar a ter coragem de continuar a lutar pela Guiné-Bissau. Ele é muito importante, não precisar de uma personalidade, de uma figura, de um líder sobre a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau não precisa de seu e do Domingos Simões Pereira. Bom, irmãos, não é bem vai entrar para o que é importante nesse vídeo. Como estou falando nesse vídeo, o que não vai deixar minha opinião em relação à vantagem ou desvantagem da visita do presidente de Cabo Verde, o que disse aqui na Guiné-Bissau. Mas, o que é que não é bem fácil? Não é bem, disse vocês informações em detalhes, informações em detalhes de que não vai ser a visita do presidente de Cabo Verde. E cabe a cada um de vocês tirar siglações se vocês visitam e não ser o positivo ou se vocês vão ser o positivo para a Guiné-Bissau. Então, soma que não falam hoje, amanhã o presidente de Cabo Verde vai visitar a Guiné-Bissau e depois, no dia sábado, vai seguir para o Senegal. Visita do presidente de Cabo Verde sempre e histórico para a Guiné-Bissau. Via de próprios no laços históricos, no laços de irmandade, no laços de amizade. Porque hoje, se Cabo Verde é chamado país independente, e graças a esforços de luta gloriosa, forças armadas de Guiné-Bissau fazer, ou filhos de Cabo Verde também, que não me esqueci, que são filhos de Guiné-Bissau que participam na luta, mas filhos de Cabo Verde também participam. Então, se visita sempre, visita de qualquer presidente de Cabo Verde à Guiné-Bissau, está considerado de uma visita histórica. Então, José Maria Neves, para o primeiro viagem, irá visitar a Guiné-Bissau, enquanto presidente de Cabo Verde. E fazia outras visitas em outros âmbitos. Me lembro ainda, o tchau também primeiro-ministro, e visitava ainda a Guiné-Bissau. Mas, esse viagem irá visitar na qualidade já de presidente de República de Cabo Verde. Então, se uma que não falava, irá visitar a Guiné-Bissau amanhã, irá ter um encontro teto a teto com o Maru Sissoko em Palo, depois aquele encontro, claro, inesperado, declarações conjuntas entre eles dois. Bom, essa é a informação confirmada, mas o que é que não espera de Kuma irá cedo? Agora, que não falava informação confirmada, não falava, em relação à declaração conjunta, né? Se é na Bimbabue, sai o papel com os jornalistas, e na que sentido que não falava. Agora, nunca tenho a certeza, nunca sei, mas na espera de Kuma irá cedo. Pronto. 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 de uma independência. Nos casos, vamos falar de João Bernardo Nino Vieira. Ina faz-se deposição de coroas de flores na campos dos grandes históricos de Guiné-Bissau. Também Ina tem um encontro com Nuno Gomes na Biã. Tema de encontro, claro, nunca se vi, mas na espera de tomar, depois desse encontro, Ina Bimbae tem declarações. Também Ili tem um outro encontro com cidadãos caboverdianos residentes na Guiné-Bissau. É sim normal, é sim uma prática normal. Algum presidente não vai visitar um país e também se faz esse esforço para encontrar com cidadãos no caso desse país, residente naquele país que ele Ina Bimbae vai visitar. Bom, pensa... Ah, outra coisa também que faz parte de si da agenda Ina Bimbae dá uma conferência na Ina Bimbae dá uma conferência na Escola Nacional de na Escola Nacional de Administração. Tema de conferência é nascido desenvolvimento de estados de estados insulares. Ina Bimbae na Escola Nacional Vos divisão vou apoiando com gostos com desgostos com comentários que como anda sempre não te pedi vocês não te pedi vocês porque é ajudar o canal de Pai Kirste Pai Kirste Pai Kirste Noxta Junto e forte abraço Pabos e adeus abens Pabos gostou 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 gostou